Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem, oitavo ano? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais um vídeo de lançamento, ok? Vamos continuar falando do assunto Quantifiers, ok? É um assunto bem tranquilo, né galera? Na nossa primeira aula, eu mostrei para vocês ali os principais existentes Neste vídeo, eu vou fazer um resumo com os que você mais vai utilizar Até para facilitar um pouco mais o entendimento de vocês, ok? That's our third class, ok? É a nossa terceira aula sobre esse assunto, sobre Quantifiers Ok galera? Então vamos lá, anote aí dúvidas, tá? Vou tentar resumir e deixar o mais claro possível para vocês, tá? Como eu já disse, vocês lá no outro vídeo, no nosso vídeo anterior de lançamento Vocês perceberam que existem muitos outros quantificadores, certo? Porém, os mais utilizados são esses aí Então vamos lá, os quantificadores, quantifiers São expressões utilizadas para indicar a quantidade de objetos, pessoas ou animais em uma frase Para muitos estudantes do idioma, pode parecer confuso sobre qual partícula deve ser utilizada em quais contextos, né? Logo, é preciso entender o significado de cada uma a fim de empregá-las de forma correta Então galerinha, olha aí, os quantificadores mais utilizados na comunicação em língua inglesa são Much, many, a lot, some, any, a few, a little Vocês precisam saber o que cada um desses significa, ok? Porque você precisa levar em consideração substantivos contáveis, substantivos não contáveis E além disso, saber o que cada um significa Para que você não encaixe um desses quantificadores numa sentença, numa estrutura incorreta Que não vai fazer sentido, ok? Então vamos lá, vamos fazer um resumão desses principais utilizados aí Vou ampliar aqui um pouquinho a imagem para vocês Pode significar muito grande porção de algo, né? Esse carinha aí, ele tem esse significado, né? Muito grande porção de algo E a gente vai utilizar com substantivos incontáveis, ok, galerinha? Em frases negativas e perguntas Então nós temos How much milk do you drink everyday? Quanto leite você bebe todo dia? Milk, como eu já falei para vocês, galera É um líquido, certo? Líquido é um substantivo incontável Qualquer líquido é um substantivo incontável, ok? There is not much sugar in the bowl, né? Não há muito açúcar na tigela Açúcar também é incontável Por isso a gente está utilizando aí o much, ok? Perceba o significado dele e como ele está fazendo parte dentro dessa ideia, ok? How much é quanto de alguma coisa incontável, ok? E aí, there is not much Não há muito o quê? Logo após, virá um substantivo incontável Então vocês precisam aí levar sempre isso em consideração Our company didn't earn much money Our company didn't earn much money Semestre passado Não ganhou muito dinheiro no semestre passado, ok? Olha aí, vamos para o many O many, ele significa muitas, muitos E a gente vai utilizar para indicar substantivos contáveis, ok? Então olha aí Sarah takes care of many dogs Olha aí Dogs, substantivo contável, né? A gente pode contar One dog, two dogs, three dogs, ok? A gente consegue contar animais, pessoas, ok? Então Sarah takes care of many dogs in her apartment Sarah cuida de muitos cachorros em seu apartamento Olha aí, many, many men Agora nós temos aí um substantivo que foi para o plural Um plural irregular, man A gente sabe que são homens no plural Many men wish to marry her, né? She's so beautiful Muitos homens desejam se casar com ela, né? Sorry que tem um sem ali, mas é se casar com ela Ela é tão bonita Então perceba aí Many men, a gente está utilizando many Antes de substantivos contáveis, ok? Então vamos ao próximo A lot of A lot of A lot of money Aí o substantivo incontável Agora no segundo exemplo aí, ó Susan ate a lot of candies last week A lot of candies Olha aí, nós temos o substantivo contável, né? Nós temos doces, ok? E esse terceiro exemplo Mark has a lot of friends Substantivo contável também He's not lonesome, né? Mark tem muitos amigos, ele não é solitário Então perceba que o Alarava nos dá essa certa tranquilidade nesse sentido A gente pode utilizar antes de substantivos contáveis e incontáveis, ok? O ideal sempre, galerinha, é o que eu falo pra vocês O que eu falei inclusive no início do vídeo Você precisa saber do que se trata Você precisa saber o significado desse quantifier, né? E se ele vai ser utilizado antes de substantivo contável ou não Ou os dois, ok? Olha aí o sum A palavra sum geralmente é usada em frases afirmativas Galerinha, nós não vamos usar sum em situações negativas, ok, galera? A palavra sum geralmente é usada em frases afirmativas E pode fazer referência em substantivos contáveis e a substantivos incontáveis A gente diz até geralmente usado em frases afirmativas Porque na maior parte sim Pode haver algumas ocasiões que não vem o caso agora pra não confundir vocês, tá? Mas vocês podem ter isso aí em mente, ok? A gente vai encontrar sum em frases afirmativas E em frases interrogativas a gente vai encontrar também, tá? No sentido de oferecer alguma coisa Então sum em inglês significa algum, alguns, alguma, algumas Ou um pouco de e é usada quando queremos nos referir a uma quantidade não definida de algo Não esqueça, tá galera? Na interrogativa a gente também pode encontrar Porém vai ser aí no sentido de oferecimento Oferecendo, né? Do you wanna some water? Você quer uma água? Ok? Olha aí Olha aí Exemplos Como nós percebemos Tanto antes de substantivos contáveis quanto incontáveis Some students arrived late Ok? Alguns alunos chegaram atrasados There is some coffee There is some coffee, né? Substantivo incontável Líquido Não esqueça There is some coffee in the cup My father bought some books for me Né? Meu pai comprou alguns livros para mim Então perceba aí que tanto substantivos contáveis quanto incontáveis A gente está encontrando o some antes aí Ok? Vamos para o N N Em sentenças positivas, né? Sentenças afirmativas O N tem o significado de qualquer Ok? Em frases negativas assume o significado de nenhum ou de nenhuma Nas interrogativas assume o significado de algum ou de alguma Então a gente precisa ter muito cuidado com esse carinha aqui Ok? Olha só Na frase afirmativa a gente vai... A tradução dele vai ser qualquer Na negativa nenhum nenhuma Certo? E na interrogativa algum ou alguma Olha aí a situação I don't have any cats A frase está na negativa Então ele está falando o quê? Eu não tenho nenhum gato Gato nenhum You can have any video game you like Né? Você pode ter qualquer video game que quiser Qualquer Any video game Ok? Olha aí ele assumindo a ideia de qualquer Por quê? Porque ele está numa frase afirmativa Olha a interrogativa Can you speak any other language? Você consegue falar algum outro idioma? Ok? Então atenção com relação a este carinha aí A few Pode significar algum Algumas Ou pouco Poucas Usa-se o feel com substantivos contáveis no plural Exemplos I stayed at my aunt's house for a few days Né? Eu fiquei na casa da minha tia por alguns dias A few boys wanted to talk to the police about the robbery Né? Alguns meninos queriam falar com a polícia sobre o roubo About the robbery I like Né? Deixa eu subir aqui I like a few songs by Guns and Roses Eu gosto de algumas músicas do Guns and Roses Ok? Então é isso aí Perceba a utilização dele Antes Né? Significando algum Algumas Ou pouco Poucas A gente está usando antes os substantivos contáveis no plural Ok? Vamos lá A little A little Significa um pouco de Utiliza-se a little Né? Com substantivos incontáveis I love a little cream in my coffee Né? Eu amo um pouco de creme no meu café Nós temos aí Have a little tea with me Né? Beba um pouco de chá comigo It's delicious Está delicioso I would love a little peace and quiet around here Eu iria amar um pouco de paz e silêncio Né? Por aqui Ok? Agora nós temos aí os exercícios Ok? Para vocês praticarem Vocês vão copiar Essa atividade Antes Vocês estão vendo ali Ó Página 57 E 61 Para vocês fazerem Tá? A página 57 Lá do livro Você vai fazer A 61 É uma atividade que está em vermelho Deixe aí a página 61 Vermelha Exatamente porque são Aquelas atividades que a gente não consegue fazer uma correção Dessa forma Né? Por videoaulas Porque são respostas muito pessoais E tem a ver também Com elaborações Pesquisas que vocês possam fazer Qualquer dúvida Pode procurar No nosso grupo Ok? Então Copie aí no caderno essa questão Faça exatamente o que eu estou pedindo Circular a opção correta E em breve Nós vamos Fazer a correção Aí no número 5 Tá? No número 5 Você perceba que Vocês tem aí um espaço para vocês completarem Embaixo tem duas palavras para vocês circularem A que está correta Tá? Na número 4 Perdão Na número 4 Abaixou ali o little Ok? Vocês vão colocar a fill Barra A little Ok? Só desceu um pouquinho ali o little Mas é isso que Tá sendo pedido ali Ok galera? Então É isso Grande abraço para vocês Have a great day Bye bye E até o próximo vídeo